No último episódio de Boruto, vos foi apresentada uma nova transformação do Naruto em conjunto com a sua Bijuu, a Kurama, para poder derrotar Ishiko Tsutsuki. Mas você sabe como essa transformação funciona? Ou quais são os seus riscos para o usuário? Mas vamos ver isso no vídeo de hoje. Fala aí nerds, beleza? Eu sou o Ronaldo. E como eu disse na introdução, hoje eu vou explicar para vocês como o modo Barion funciona, quais são os efeitos e qual o seu preço. Mas antes, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente. O modo Barion é uma transformação do Naruto junto com a raposa de nove caudas, a Kurama, onde os dois servem de núcleo para gerar um novo tipo de energia, um novo tipo de chakra. O nome Barion em si é uma referência às partículas subatômicas, que compõem a maior parte da matéria visível do universo, os prótons e nêutrons. Segundo as palavras da própria Kurama, esse modo funciona de forma semelhante à maneira que o sol da nossa galáxia produz energia. E assim como um dia o sol vai morrer, quando o combustível acabar, o mesmo serve para esse modo, em que Naruto e Kurama morrerão, quando o chakra de ambos acabar. A morte, pela falta de chakra, já é um conceito presente no universo de Naruto há muito tempo. E isso nos foi muito bem explicado e apresentado com a morte do Kakashi na luta contra o Pain. Ok, mas se esse modo é tão poderoso assim, por que o Naruto nunca usou antes? A resposta é mais simples do que você imagina. Essa transformação tem uma utilidade bastante apelona, mas que só é realmente útil em situações muito específicas. E esse é um modo que só se pode usar uma vez. Sobre as habilidades desse modo, resumidamente, o modo Barion dá maior velocidade ao Naruto. Ainda mais do que em qualquer outra transformação. E também, força. Mas a habilidade principal desse modo, e é o que torna ela tão útil contra o Ishiki, é que Naruto e Kurama, ambos eles, tem seu tempo de vida reduzidos. Mas, isso não vale só para eles. Isso também vale para o inimigo no qual eles tocarem. E como sabemos, Ishiki tem no momento atual do anime, uns dois dias de vida. E com isso, Naruto pode derrotar o Ishiki e impedi-lo de renascer no corpo do Kawaki. Ou seja, o objetivo principal dessa transformação é golpear o inimigo o quanto puder, como um boxeador. Para sim, pouco a pouco, ir drenando a vida do oponente. Então, podemos esperar uma luta muito focada em Taijutsu contra o Ishiki, no próximo episódio do anime. Mas, e aí? O que você acha dessa nova transformação do Naruto? Você gostou? Você achou forçado? Comenta aqui. Eu prometo que eu vou ler todos os comentários. Mas, enfim. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E, até mais, nerds. E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto